A última palestra eu vou tocar uma última música aqui pra vocês, uma canção minha que foi gravada ao lado do gigantesco e único Milton Nascimento, chama-se Maior, e eu vou cantar, quem quiser cantar junto, for aprendendo, pra gente fechar essa noite, obrigado. Pode ligar meu violão aqui, ó. Obrigado, gente, vocês foram incríveis. Não era fácil não essa missão. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem, eu sou filho do mistério do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem, eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro, estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo, saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem, eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem, eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. 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 Somente o tempo vai me revelar quem sou.